Três dicas de materiais na hora de você planejar a sua sala de estar. Primeira dica, que tal uma cristaleira na sua sala, feita com vidro refleta? Qual que é o diferencial desse vidro? Ele tem a função de espelho, dá pra você se ver, e ele revela um pouco do que tem dentro. Por falar no que tem dentro, olha que coisa linda, prateleiras em vidro, pra você fazer uma linda cristaleira, com detalhe do LED. Gostou? Segunda dica, essa madeira com efeito pedra. Olha como fica incrível você fazer um hack com esse material. E detalhe, você pode ousar e criar um espaço pra fazer uma adega, pra colocar um vinho pra receber seus convidados, que tal? Tá vendo esse painel? Ele parece ripado, mas na verdade, ó, ele é liso. Tem efeito ripado. A vantagem? Fica lindo e deixa o seu projeto muito mais barato. E aí, gostou dessa sala? Que tal a sua planejada desse jeito? Quero saber se você gostou, comenta aí e envie sua planta pra INC.